Brasília e Acre são as duas únicas unidades da federação que ainda transformam a licença-prêmia em pecúnia. Isso já acabou na União, isso já acabou em todos os estados brasileiros, com exceção do Distrito Federal e o Acre. E havia uma preocupação dos sindicatos que a gente lançasse exercício finto, o que faria com que essas pessoas fossem receber lá pelas calendas do Rio. Mas nós decidimos que não, que nós iríamos pagar, e estamos pagando, ministro, de acordo com as nossas possibilidades. Nós já pagamos todas as pecúnias referentes a 2015, estamos pagando as pecúnias referentes a 2016. Só que para que o efeito de comparação, as pecúnias relativas a 2016 dão alto em torno de 200 milhões de reais para atender 2 mil servidores. 200 milhões de reais são dois hospitais da criança, com 220 leitos, 38 leitos de UTI pediátrica para atender toda a população. Eu faço a pergunta, no momento de escassez de recursos, é melhor atender 2 mil pessoas, ou é melhor atender toda a população de Brasília com dois hospitais. Quero dizer que nós estamos pagando, estamos pagando de forma parcelada. Poderia ter colocado em exercício finto, ainda posso colocar em exercício finto, mas estamos pagando, estamos pagando de acordo com as nossas possibilidades. Mas nós não vamos deixar de construir um hospital, um hospital que vai atender toda a população de Brasília, com o dinheiro, com metade do dinheiro, que vai pagar a pecúria para 2 mil servidores. É nosso dinheiro! É nosso dinheiro!